Chegamos aqui galera na cidade de Anicuns, Goiás Eu vou filmar um pouco desse lago aqui de Anicuns A CIDADE NO BRASIL Boi de Ouro, Anicuns, Goiás Eu já vim aqui, já tirei foto Depois eu desci lá embaixo para gravar o lago Boi de Ouro Boi de Ouro A praça aqui Boi de Ouro 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 Amém. 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 Uma praça. Uma feirinha aqui hoje. Amém. 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 Amém.